O Emerson tem 1,86, o Rafael tem 1,82. Olha o Assis, bonito lance, o Havaí chegando, cruzamento! Gol! Tá na rede! E é do Havaí, o William. O William, depois da jogada pela esquerda bem tramada, o cruzamento, o William, olha o cruzamento perfeito do Assis, enganou o Apodi, cruzou na medida, o William deixou a sola do pé e fez o primeiro gol do jogo, o primeiro do Havaí. 1 para o Havaí, o William, 0 para o Vitória. Veja aí novamente, na repetição, o William, que presença na pequena área, viu que não dava de cabeça, esticou a perna, foi de sola de chuteira mesmo. Jorge Alain. Tchau.